Música Ora boas pessoal, estamos então aqui para mais um episódio do GTA V na loucura Estamos então aqui com o Franklin, vamos fazer aqui umas missõezitas com o Franklin Temos aqui o nosso car dealer, nosso negociante de carros Nos vai dar uma missão Provavelmente roubar mais um carro Oh, vamos roubar um SUV Vamos lá ver quem que pertencerá a este SUV Ele diz-me trazer-me boas condições Ok, vou tentar trazer-me boas condições Houve aqui o meu Ferrarizinho branco Tô pipi na loucura Não tenho uma capota se calhar Não tenho capota para cima Vamos ficar a ver o que isto se faz O botão da direita se não me engano Isto não vai ir, agora sim Espetálico, a capota preta Entretanto vou meter a desceção de rádio, vou meter naquela minha favorita que é non-stop Grande sonzinho Vamos então seguir agora como podem ver ali no canto inferior esquerdo do mapa Seguir aquela linha amarela que é o trajeto para o objetivo desta missão Que é roubar um SUV Mais devagarinho Para dar um tiro espetálico Isto aconteceu um bocado difícil ao inicio, mas depois uma pessoa habitua-se Ui, ui, ui Estava a ir rápido demais Agora sim, ui, que este gajo não sabe conduzir Isto dava-me luta a atender chamadas enquanto estou a conduzir Ora, o negociante de carros sabe que nós ficamos com a mota Para nós, foi um negocio anterior que nós tínhamos feito Tínhamos, eu não, o Lamar tinha a ficar então com a mota Ele está-me a dizer, o Simon está-me a dizer que tem de Entrar por dentro da casa para conseguir ter acesso à garagem E ao... Parete o cartório E ao SUV Que é o objetivo desta missão Da sonzinho Bem, vamos ter sinal para alante Vamos ver só aqui para cima Estão mesmo em cima do local Pronto 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 Agora, tenho que entrar para o outro lado Tenho que criar tudo que quero comido, melhor até Vamos tirar a capota Da mais cenário Que espetáculo Isto parece ser um R8, não um Ferrari, assim de repente, agora estou a me meteres aqui na câmara cinematográfica, é um bocadinho difícil de conduzir, mas estou a tentar. Olha, pumba, já estás, mas pronto, olha, consegui um bocadinho, é extremamente difícil de conduzir naquela visão, como vocês viram, vamos então entrar para casa por aqui, subir aqui esta redezita, opa, e já está, epa, esquece de ter um campo de tênis e tudo, hã? Pronto, ele está-nos a dizer que se nós carregarmos na bola, no stick do lado esquerdo, que faz com que nós andemos um pouco mais agachados, vamos então, de finex, pé em pé, para ver se não somos descobertos, entrar aqui, nesta casa, deste caramelo, e roubar o SUV. Ora, até agora não estamos a ser vistos, está tranquilo, com muita tranquilidade, ora, ele diz para acargar no X, para subir para cima do Jeep e ter acesso à janela, que está aberta, opa, cá está. Ui, tem que dizer que é uma discussão, uma discussão entre irmãos, que ele disse que ela era muito tabadia, ui, já passou por mim, não me viu, agora temos que ter com muita calma, e esperar que ninguém nos veja a passar, porque temos de roubar o carro que está lá em baixo, na garagem, anjos de finex, ora, vamos esconder para aqui, ui, tomo de joias, o que é isto? Quem são estes, é o treinador, treinador do que é pá? Você é um real pro, Sr. Santa, um real pro, ui, temos festa, ui, cá estão bem virados para mim, pá? Ah, eu acho que está sempre a fazer a abelha, oh, pois sabes muito, balhote, ui, haha, olha, cá está, um SUV amarelo, vamos ver se isto abre, vamos levantar o carro para o concessionário, do finex sem estragar nada, de preferência, pá e não, pá, para este, oh pá, isso mesmo, e o portão abre o salto para antigamente, a ver se não vem ninguém, fode o carro assim sem mais nem menos, vamos lá na loucura então, dá um bocadinho razão, oh, chamadas telefônicas é que não me dá com nada, balhote, aí está o Simeone, o Simeone, o Simeone, como gajo diz para levar o carro impecável, que antes do dia acabar, oi, que isto? Temos um gajo cá dentro do carro? O gajo também dizia para que eu tenho que conduzir, isto é o pai do dono do carro, o gajo também dizia para que eu tenho que conduzir, ah, isto é o pai do dono do carro, o gajo também que eu não trabalho num sítio de repescagem do material vendido, mas sim que o Simeone é um ladrão, vamos lá ver então, olha, cá está, o Caramel diz que vai falar de que o Simeone, até agora não bati, estou muito bem, ora, mas diz-me para parar aqui o carro, eu vou parar com o carro, na tranquilidade, lá me perguntamos aquele qual, disse que sim e diz-me para quantos e para dentro dele, para vencer rápido, queixo maluco pá, quer que encontro-me pela janela, é? O gajo também não faço a sério, ah, não acredito, e vou eu, objetivo espatar-me contra o concessionário, troço tanto e vou eu, pim, babalhato, já está, estamos vivos, é o que interessa? Franklin, o que você está fazendo? O Sr. Simeone, não é exatamente o que eu estou a ver, este gajo com que nós trazíamos é o Michael, o nosso outro personagem, e pronto, estamos a começar então a jogar com o Michael, o Michael, temos a dar porrada com o Simeone, pelos vistos, cá estamos a ensinar então alguns golpes de luta, ui, estou-me a esquivar bem, mais ou menos, ok, de vez em quando, aí está, dá uma de Steven Seagulls, toma, babalhato, e manda a pechecha, toma outra vez, expo barulho, é para este carro, babalhato, um gajo está a dizer que este carro não vale 5 mil dólares, toma, por mês, toma outra vez, babalhato, até andaste do lado, na caraquinha, meu, os gajos são um alderabão, Simeone, estás a apanhá-las, galhote, é bem feita, anda me anto! A dica é, não me faças voltar aqui, não me faças voltar aqui, para o próximo debate E pronto, estamos aqui noutra missão com o Michael. Vamos ver que missão é esta. O que é que se passa para aqui? Ui, uma agenda política? O que é que este Caramelo quer? 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 O que é que está falando sobre a Rafa? Eles agarraram o voto. Eu vi as baladas, é uma mentira. A democracia e a trabalho é que a democracia pode ser um problema. A democracia só funciona quando se faz um problema. A democracia só funciona quando se faz um problema. Isto? Isto é uma tiranía de moradores. Bem, tenho coisas a ser cuidadosamente. O que é que se passa aqui agora? Você quer droga? O que é que este Caramelo quer? O que é que este Caramelo quer experimentar? Não, não dá drogas. O que é que este Caramelo quer experimentar? Aquilo é mana. Ele que planta. Sem problemas. Só relaxe. Isto não tem problemas, está-se bem. E daí? Deixa-me experimentar. Não há caríze, não há nada. Só relaxe. Por braço, suave, está-se bem. O que é que é? O que é que é isso? Para ter cuidado com... Para não ficar preparado com os monstros? O que é isso? Ganda morca, man. Estou com uma ganda morca. Ora, mate os alienígenas. Estou com um lugar feliz. Ok. É isso. É o que eu vou fazer. Ixi. Que isto? Quais matar a comando? Bora lá matar, vá. Limpeza total! É varrimento, pá carola! Vem lá ao fundo. Vem lá ao fundo. Toma! Isto, pá, não me dá jeito nenhum. Está a disparar com... Com o comando, pá. Quem está habituado a atacar lá de rato. Isto torna-se um bocadinho difícil. Um gajo se habituar. A usar o stick. Para fazer mira. Que saudades que eu tenho no remorretito! Estão dentro de mim! Aí, por que é? Este o mate acabou, pá. Tomei só um rezeiro. Olhe o caraças. Diga-se de passagem. Fazer até que as balas não acabam. Não. Se não. Se não, eu estava a escrever balas ia ao pessoal. Aita, se tocar de ter direito. Isto, meia hora para estar num gajo, pá. Perfeitamente normal que... Isto não esteja a continuar. Estou terminando de jogar em jogos agora. Agora é o mais mau! Bora lá! Quem é que me manda neste chamar daquinha? Já está no chão! Toma! Na minha boca! Vamos lá vos também! Toma lá velhote! Volta para casa, Ete! Vai tornar para casa! Foi o nome de ti! Come on, e toma ideias! Ui, ui, ui! Casarolho! Isto está lá ao fundo! Já jogo o bala ao perto quando vai lá ao fundo! E não me vejo aflito! Falta um! Está ali ao fundo! Está ali o outro! Vais para se machucar as mães, pá! Falhou! Mandou estes lasers mamados, meu! É bom, ao menos não vem pelas costas! Eu vou começar a fiambrar! É tipo, isto não se gasta balas! É disparar a balda e... Ainda a acertar! Vai ser assim! Que feliz! Oh, estás a ver? Olha! A balda! Se passar para o gajo o mateio! Pronto! É assim que se joga, meus amigos! Temos pena! É ferrimento! Vá-te! 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 Está aqui um carnal! Está escondido? Zapost! Mantei-te pistais! Send post! Toma! Ah, pois é! Quantos são? Quantos são? Então... Como é que é? Quantos são? Ui! Muito bem! Já não mato mais aliens! E o homem estava a falar e eu estava com uma ganda moca e nem a ouvir nada! Ui! Afastar as moscas invisíveis! Não sei se repararam! O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto que discutimos boeta bocarias? Fónix! Eu não discuti nada, pá! Eu estava a matar aliens! Prova-se, prova! Agora, temos então aqui um corte de cabelo! Vamos mudar aqui a aparência do nosso Michael! Uma barbita! Pode ser esta assim! Uma barba mal feita! E reparem como aquela com uma tesoura! Eu com a barba feita! Alguma tesoura consegue me meter! A barba grande! Espetáculo! Esta mulher é uma artista, pá! Uma artista! E agora vamos meter um cabelo! Assim rapidito! Parece bem! Tipo skin! Vamos meter a skin! O que é que acham? Um skinheadzito! Acho bem! E agora é assim! Com a tesoura vai conseguir gravar o cabelo! Ela com a tesoura corta rápido o meu cabelo! É melhor um espetáculo, pá! Pessoal! Espero que tenham curtido o episódio de hoje! Deixem os vossos comentários! Sugestões! O gostezinho da praxe! E para quem não se subscreveu! Que se subscreva! E vamos ficar até para a próxima! Com mais GTA! Aqui no canal! Até para a semana pessoal! Fui! Tchau!